Virgem, a gente abre com a Carta do Mundo, mostrando que você anda meio desapontado por conta de um resultado que não saiu como você esperava, e isso está te causando frustração. Só que vem a Carta da Sacerdotisa na posição de invertida, mostrando que o que faltou nessa situação foi você ouvir a sua voz interior, a voz da sua sabedoria, Virgem, porque isso impediu que uma transformação acontecesse como deveria. Olha lá, você está passando por uma transformação, o momento da Roda da Fortuna, só que não está acontecendo como você esperava. Então aqui pede para que você observe, para que você analise, para que você entre em um estado de introversão, e esse é o conselho para você. A Carta do Valete de Espadas fala que você pode ter tomado alguma medida de forma inesperada e sem pensar.